Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta em Diablo 3. É isso aí, co-op com meu filho. Fala filhote. Fala galera. É isso aí. Estamos aí fazendo essa jogatina épica. E uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês agora. Muita gente pergunta, e aí tio, tem PVP nesse game, não sei o que, não sei o que. Sim, a versão de console saiu aí depois da versão 1.0.7 que adicionou PVP no PC, tá? Então, ó, NEC, o brigão tá aqui. Você vai entrar aqui para fazer os PVPs. Eu não testei ainda, mas depois é bem capaz que eu traga alguma jogatina de PVP para vocês aí. Tá bom? Bom, é isso aí. Vamos lá. Eu tenho que continuar as missões. E as missões aqui, fale com Karina na ponte das Terras Altas. Vamos voltar na ponte das Terras Altas aqui, para que a gente possa falar com a Karina. Karina, Karina, minha filha. Olha, aí ela tá aqui. Agora, nós temos aí apenas que clicar no A aqui. Graças aos deuses, você apareceu. O que eu trouxe até aqui? Um amigo foi raptado pelo culto. Pelo culto? Eu os vi arrastando alguém para a mansão de Leoric. Talvez seja o seu amigo. Sinto dizer que não vai ser fácil chegar lá. Eu roubei o cajado de um poderoso xamã, Kasra. Foi uma tolice. Os caprinos enlouqueceram e me afugentaram para a caverna. O cajado está na minha carroça, nas Terras Altas. Se você levar uma barricada dos Kasra, talvez eles deixem você passar. Bom, encontre o cajado de Kasra. Nova missão que temos que ir para onde? Que está na carroça perdida de Karina, nas Terras Altas do Sul. Toma, maluco. Toma. Ae, só. Pega aqui o anel reparador. Deixa eu só mudar uma habilidade aqui. Que essa habilidade não está muito legal para mim, não. Eu vou colocar aqui a pele de diamante. Vamos testar novamente. Estou com o martelo do Thor aqui. Vocês viram, galera? Olha só. Filho de Odin. Eu peguei essa massa lendária. Não lembro aonde. Ela dá aqui 20% de vitalidade, 15% de inteligência, mais 3% de dano, mais 2% de velocidade de ataque, mais 13% de vida após cada bate, mais 32% de chance de lançar relâmpago e tudo mais. Muito bem. E ainda dá um choque elétrico. Está muito bem o filho de Odin. É, nós temos que encontrar aí as Terras Altas do Sul, né? Vamos lá. Vamos ver se é por aqui. Ela está fugindo, cagão. Minhas feridas são muito graves. Pô, está difícil aqui, hein? Nossa Senhora. Toma, ô cagão. Você fugiu, né? Aê. Toma, seus nenenzinhos. Ai, meu Deus do céu. O meu filho já está com as coisas todas quebradas, morrendo a pé. Bora lá. Opa, 25% a mais de experiência. Isso é muito bom, hein? Vamos ver se a gente encontra a carroça da nega. Aê. Bora. Nossa, essa árvore, hein? Cuidado com essa árvore. Nossa Senhora. Foge, foge, foge. Não consegui espaço, filho. Foge, foge, foge. Ainda não preciso de espírito. Caraca, velho. Caraca, mano. Morra, desgrama. Aê, só. Aqui a coisa está tensa. Está tensa. E a árvore já foi? Para Belelé, ó. Aê. Toma. Ah, o Belelé, hein? Muito bem. Vamos ver se isso vai ajudar aqui. Au. Sua besta. Porra, bichinho do inferno. Ainda não. Aê, morre. Diabo. O que é isso aqui? Olha o tambor. Ah, achamos aqui a carroça da nega. Muito bem. Muito bem. Opa. Vocês estavam fazendo o que escondidos aí? Olha só, cara. Tem um mini-boss aqui. Minhas feridas são muito, cara. Ah, xamã. Vem aqui. Não tem cara de xamã, não, hein? Chifrudinho. Chifrudinho dos infernos. Bom, aproxime-se da barricada dos Khazran. Vamos lá, né? Vamos chegando aqui e ver o que nós temos para fazer agora. Toma, caça-te-zouro. Dá dinheiro para nós. Dá dinheiro para o meu filho, né? Porque só ele que está lá pegando o dinheiro. E lá. É aqui, ó. A barricada dos Khazran. Nossa senhora. Toma. Aí, não avança muito, filho. Não avança muito. Toma, bichinhos. O raio gélito agora parece que não está nem fazendo efeito. Nem desce. A minha mana está muito bom. Olha só. Olha só. Aí, toma. Muito bem. E aqui, o que nós temos aqui? Opa! A gente vai ter que arrumar os seus itens, filho. Se não, já viu, né? Eu preciso me curar. Sai para lá, bicho. Minhas feridas são muito graves. Não tenho poder arco. Toma! O que foi, filho? O que você quer? É, uma das suas espadas quebraram. Então, troca. Troca. Depois a gente sobe para arrumar. Vamos subir para arrumar. Quer ver? Aperta a bola aí. Vamos lá. Depois a gente volta exatamente nesse ponto pelo portal, acredito, né? Que vai ficar um portal aberto aqui. Inclusive, a gente já pode aproveitar. Olha lá. Terras altas do sul é aquele portal ali. Vamos vir no cara aqui. E é só clicar. Ah, nele. Pode clicar. Reparar. Vai lá. Isso já aproveita. Você coloca Y para reparar tudo. Eu vou fazer isso também, ó. Já vou reparar tudo. Treinar. O que é isso? Isso aqui é para upar o ferreiro. Ahn... É isso? Estou treinando o ferreiro. Bom, treinei ele um pouquinho. Então... Parece que é importante, né? Um dos meus inscritos, eu não lembro o nome agora. Você vai me desculpar. Mas falou para realmente treinar o ferreiro. Que ajuda muito. E então nós vamos treinar o ferreiro. Mas eu só tinha dinheiro para um treino. Então... Vamos lá. Vamos seguindo aqui, gente. Pega os itens que ficaram aqui. Depois a gente vem e precisa de dinheiro. Você tem a conta. Toma, ó. Zordia. Toma. Árvore do inferno. Sai para lá. Sai para lá. Sai para lá. Vem aqui, xamã. Toma na sua lata. Ah, muito bem. Bom, o meu filho está morrendo bastante. Acho que o char dele a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Eu vou ver se eu consigo ajudá-lo depois. Para deixá-lo um pouco mais forte. Mas o meu, aparentemente, está bem. Está se portando bem aqui no... Nesta parte ainda. Não esqueça, filho, que sempre tem esquiva. Não vá sempre com muita sede ao pote, tá? Temos que pegar primeiros esse cara aqui que atira de longe. Depois a gente pega o cara que atira de perto. E vamos indo. O problema do arcanista é que a defesa dele é praticamente zero, né? Então... Sabe como é que é. Toma. Opa. Corta. Estou gravemente feitado. Uh! Ai, morri, véi. Morri. Ai, meu Deus do céu. Realmente, o arcanista tem esse problema, né? Ele é, infelizmente, fraco. Para a porrada. Mas os golpes dele, geralmente, são fortes. Então a gente compensa, né? Bom, liberamos alguma coisa. Mais uma runa disso aqui? Deixa eu ver como é que fica. Agora. Ah... O que foi, filho? O que você quer? Hã? Deixa eu comparar esses itens aqui. Não, o outro tem 16 de inteligência e 17 de vitalidade. Nem a pau. Minhas feridas estão saídas. Bom, mudei. Tirei aquele de raio que corta, né? Precisamos encontrar o jardim da mansão de Leoric. Vamos seguindo. Geralmente, é seguindo. Pronto. Vamos lá. Opa! O outro waypoint aqui. Toma, a árvore dos infernos morreu. Olha, tá forte, cara. Anel sortudo. Isso deve ser bom, hein? Bom, vamos subindo aqui. E vamos matando, limpando toda essa parada. Opa, opa, opa. O que que temos aqui? Vamos lá. Hum, muito bem. É isso aí. Vamos seguindo. Sem mais delongas. O diferencial desse meu detonado, galera, é que é o seguinte. Tudo o que eu faço com este personagem está sendo gravado. Praticamente tudo. Na verdade, assim, o que não está sendo gravado são os itens que eu vou pegando durante a jogatina. E depois eu pego e vejo o que que serve e o que que não serve. Tenho a satisfação de informar que consegui quebrar os prisioneiros de Valória. Palavras fluíram de suas bocas como o sangue de uma ferida. O nosso corpo preto mais tem a água quando você ordenar que o inimigo não se torne. Venho a mim! Não! Ainda não! Toma! Morre tudo de acho! Eu ganhei aqui o negócio de salvador, mas não deu jeito, hein, filho. Morreu mesmo assim. Vamos lá. Vamos continuando. Hum, pam, pam, pam. Essa água não vai se mexer? Vai se mexer! Sua safadinha! Safadinha! Morre de acho! Quer subir, filho, pra buscar poção? Tá precisando, né? Vamos só dar uma limpadinha aqui. Que símbolo é esse, cara? Vamos subir? Pra gente comprar poção pra você? Vamos lá. Depois a gente já volta. Porque não adianta. Porque não adianta, senão você vai ficar morrendo e não vai resolver nada. Então vamos lá. Vamos comprar poções. Muito bem. Aqui. Eu vou comprar um pouco também. Olha só. Tintura. Essas coisas eu nem sabia que existia. 60%... Não, poção... Eu vou pegar essa poção de vida aqui. Mesmo... Tô sem dinheiro. Não tenho muito dinheiro. Vamos ver o que você tem. Você tem bem mais. Eu não posso pagar por isso. Beleza. Bora lá. Vamos voltar pelo portal. E até o local. É, muito bem. Antigamente, gente, no Diablo 2, você tinha o... Port... É... Tome, né? De... Você não tinha. Hoje a gente tem portal gratuito pra todo quanto é lado. Antes não. Você tinha que comprar os portais, né? Era baratinho. Mas você tinha que comprar no Diablo 2. Toma. Uh. Meu Deus. Ô, esses xamãs aqui vão te falar, hein? Tapelão, hein, meu filho? Tapelão, hein? Toma. É, isso aí, ó. Ferro ela. Morre! Morre, Diablo. Ah, não mata meu filho, não. Serrou ela. Serra ela. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Será que é por aqui? É por aqui mesmo. O jardim da mansão de Leoric. Abre, meu filho. Olha que mansão mais louca, hein? É o rei, né? Rei Leoric. Vamos chegar lá. Vamos ver quais só as diabruras que nós temos lá. Nesta mansão. Que está toda destruindo, né? Temos já uns bichos novos aqui, hein? Toma. Se afasta. Se afasta. Nossa, sua arma já está pifando de novo, hein, filho? Toma, toma. Toma, toma. Seus bichos dos infernos. Aê, muito bem. Massacre. Trinta monstros mortos. Vamos subir e recuperar sua arma de novo? Provavelmente a sua arma. Vamos subir e ver um no jogo. Uma menina chamada Leia. Meus espiões disseram que ela é filha da bruxa Adria. Que se esconde nos desertos de Caldele. Pega a vida ali, filho. Cuidado. Aqui está tenso. Vamos com calma. Au. Toma. Ainda não. Ah, tem uma bagaça. Toma. Aqui tem uma calça que você pegou aí que parece ser boa, hein? Peter. Eu acho que é item único, né? Muito bem. Vamos lá. Vamos continuando aqui. Vamos ver o que é a missão mesmo agora, né? Temos que explorar a mansão. Então... Nunca um mortal matou nossos irmãos com tamanha facilidade. Acho que é hora de matar. É demais. É isso aí. Morre tudo. Morre tudo. Morram, cultistas. Muito bem. Fizeram coisas horríveis conosco. Eles pagaram. Fizeram a você. Mas havia outro prisioneiro aqui? Um homem em farrapos? Sim. Um homem com olhos dourados. Eu vi Magda levá-lo para as antigas câmaras de tortura de Neoric debaixo de nós. Eu matarei Magda e ver o que ela fez. Muito bem. Muito bem. Anjo aprisionado. Bom, galera. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Tá? Gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando este detonado aqui no canal. Vou subir aqui para a Nova Tristan. E é isso aí, galera. Se você gostou, não esquece aí de deixar seu like, seu favorito. Se não estiver inscrito no canal, aí se inscreva para não perder nenhuma das nossas jogatinas. É um grande prazer que eu estou trazendo este jogo. Eu gosto muito. Vocês acham que estão percebendo isso. E, bom, é isso. Um grande abraço. E até o próximo vídeo de Diablo aqui no canal.